Olá, família e amigos que assistem o canal De Volta para o Sertão, eu sou Eduardo Dias, o Sr. Sertão. Bom, gente, esse vídeo é muito mais do que especial para mim, eu resolvi fazer esse vídeo em agradecimento a todos vocês aí e dizer que nós já ultrapassamos a marca de meio milhão de visualizações aqui no canal, algo que para mim eu jamais pensei que fosse conseguir atingir, com a ajuda de vocês, é claro. Eu resolvi fazer esse vídeo também em agradecimento a uma pessoa que deu início a tudo isso, né? É o meu amigo Jonas Araújo, eu quero agradecê-lo de coração, que foi quem acreditou em mim, que acreditou no meu potencial e ainda acredita, me incentivou, eu jamais pensei em ser youtuber, em ter um canal no YouTube, né? E ele, com o jeitinho dele, ele me explicou, né? Porque eu achava, né? Como eu não conhecia, eu nunca dominei essa coisa de internet, eu sou meio matuto, meio bicho do mato. E ele dizia, ele falou, Edu, vamos fazer um canal para você, esses conhecimentos que você tem sobre as plantas, sobre essas receitas diferentes que você tem, as pessoas vão gostar e tal. Aí eu fiquei pensativo, demorei uns dias assim para assimilar aquela ideia, porque na minha cabeça, não sei, né? Eu não via muito YouTube, então eu só via aqueles canais de jovens e aqueles dizerem, olá, galerinha do YouTube, não sei o quê, tudo bom com vocês? Eu achava que tinha que fazer aquilo e eu não me via fazendo daquele jeito, certo? E primeiro que, né, eu pensava, poxa, eu já não sou mais jovenzinho, eu já estou beirando já os 50 anos. Não sei se as pessoas gostariam de ver um canal como o meu, porque se eu resolvesse fazer um canal, abrir um canal, naquela época, né? Seria um canal educativo, um canal que agregasse na vida das pessoas, né? Não fazer um canal, gravar vídeo por gravar. Eu não... tanto que se vocês procurarem aí no meu canal, todos os meus vídeos, eles têm um ensinamento, né? Eu tento dividir conhecimentos com vocês, aprender com vocês também. Então tem uma troca. Então eu relutei um pouco na época para fazer esse canal e aí ele acabou me convencendo. Aí eu falei, seja o que Deus quiser, né? Vamos abrir o canal. E aos poucos a gente foi vendo, eu fui vendo que as pessoas gostavam, gostam desse conteúdo. E quando eu comecei a prestar atenção mesmo no meu canal, no YouTube, eu verifiquei que tinha muitos canais, assim, naquela vibe, na vibe do meu canal. Eu falei, opa, então eu já fico mais em paz. Não estou sozinho, né? Então eu quero agradecer em especial ao Jonas Araújo. Espero que você esteja vendo esse vídeo, Jonas. Que foi você que acreditou no meu potencial, ainda acredita, né? O Jonas me dá toda a força, todo o apoio que eu preciso. Minha família também acreditou, me incentivou. Meu filho que está sempre comigo, né? Quando eu preciso que me grave, ele, com seus nove aninhos, ele faz a gravação para mim e dá certo. Então tá, o universo conspira, né? Então nós já ultrapassamos a marca de meio milhão de visualizações. Já estamos próximos dos 10 mil inscritos. A meta agora é chegar nos 100 mil inscritos. E já aproveitando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, faça parte da família de volta para o sertão. Vamos fazer essa família crescer. Vamos chegar agora, a nossa meta agora é chegar nos 100 mil inscritos, ok? Compartilhe aí o canal, indique para os amigos aí. O assunto desse canal é sempre ecologia, agricultura, vida na roça, vida no campo, receitas da roça, utilidade pública. E eu estou ensaiando a nossa primeira live, tá? Deixa aí nos comentários quais os assuntos que vocês querem que abordem numa live e tal. A primeira live eu quero ver se eu consigo fazer sobre a transição da vida para o campo, né? Da vida da cidade para o campo. Muitos seguidores me perguntam, muitas pessoas me perguntam como que é morar no campo, quais os desafios, né? Tem muita gente que tem vontade, mas tem um certo receio, um certo medo de não se adaptar. Então, na primeira live eu quero abordar esse assunto e trocar essas informações com vocês, certo? Então, gente, esse vídeo é mais um vídeo de agradecimento mesmo, de coração. Muito obrigado, gratidão, gratidão a todos vocês, pelo carinho, nos comentários, pela atenção. Espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos. Meus vídeos ainda, eu ainda gravo com pouco recurso que eu tenho, ainda faço as gravações com o material que eu tenho, né? Mas, se Deus quiser, logo, logo, já vou estar mais equipado, com o material mais adequado, para fazer uns vídeos, assim, bem bacana, com mais qualidade para vocês. Bom, gente, foi um vídeo curto mesmo. Eu precisava fazer esse vídeo em agradecimento a todos vocês do canal. E volto a dizer, né? Ao meu amigo Jonas, por ter me dado esse apoio, por ainda me dar apoio, certo? Por ter acreditado no meu potencial. E é isso aí, né? Nos meus vídeos, eu sei que tem muitos vídeos ali, e são alguns vídeos polêmicos em relação a opiniões e tudo. Eu volto a dizer, nos vídeos do meu canal, está a minha opinião, certo? E eu respeito cada opinião que chega ali, contradizendo, expondo o seu ponto de vista. Eu acho que nós vivemos num mundo plural, né? Num mundo que cada um pensa de um jeito. Eu acho que a gente tem que respeitar, certo? Mesmo assim, eu agradeço a visita aí no meu canal. Eu agradeço os comentários, que eu acho que é uma forma de discutir, de tentar chegar no meio termo, né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo curto, é um vídeo mais, assim, para prestação de contas aí para vocês. Dizer que, muito obrigado, eu só tenho a agradecer, gente. Só agradecer de coração. Eu não imaginava que fosse conseguir chegar no número de inscritos que eu já cheguei, que a gente já está chegando, né? A cada dia aumenta mais. E muito menos nesse número de visualizações. Então, eu acho que aos poucos a gente vai tornando esse canal um canal relevante, né? Onde a gente leva conhecimento e agregando na vida de vocês, certo? Lembrando mais uma vez, se você está passando por aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, faça parte dessa família de Volta para o Sertão. Vamos fazer essa família crescer, ok? Um grande abraço e gratidão, gente. Gratidão, gratidão. E até os próximos vídeos. Falou!